A de amor, B de baixinho, C de coração B de docinho, E de escola, F de feijão G de gente, H de humano, I de igualdade J de juventude, L de liberdade, N de molecagem N de natureza, O obrigado, P de proteção Q de quero, quero, R de riacho, S saudade D de terra, U de universo, V de vitória X do que é que é? É Xuxa! Que Z é ZU, 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 ZU Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer Com a vencedade da Xuxa Vamos aprender Vamos cantar, vamos brincar Alegria pra valer Com a vencedade da Xuxa 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 Com a vencedade da Xuxa